100 gramas. O celular. Só de que foi agora. Eles acham que meu marido tá lascado. Eu comi o doce. Bom dia, bem-vindos a mais um vlog aqui nesse canal. Hoje é terça-feira. Estou começando aqui um vlog pra vocês. Eu vou vlogar, gente, aí durante dois dias. A realidade da minha vida, a rotina da minha vida. A rotina da minha dieta. Diário da dieta. Diário dos treinos. Rotina do casal fitness também. Vou colocar um pouco mais nesse vídeo aí. A rotina do meu marido junto comigo. Tá? Vocês tem gostado, às vezes, do meu marido aparecendo aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho da rotina dele pra vocês. Vou mostrar um pouquinho do que ele come. Da rotina de treinos dele. Pra vocês verem que a nossa rotina é diferente. Embora sim, parecida é diferente, né gente? Mas é isso. Fiquem aqui comigo. Estou começando aqui o dia hoje. Acordei às nove e pouco da manhã. E já fiz a minha rotina aí de oração, de vacuums. Agora são dez e vinte já. Estou descendo pra ir lá tomar a minha aguinha com limão. E o cafezinho. Sentar junto com o meu marido. E vou mostrar pra vocês, gente. Tudo que ele come. Vocês verem o tamanho do café da manhã deste homem. Fica aqui que eu já já vou mostrar pra vocês. Bom, meninas. Estou aqui, ó. Vou preparar a minha aguinha com limão. Depois vou tomar o cafezinho. Mas eu queria que vocês vissem aqui o café da manhã do meu marido. Segundo ele falou, é low carb hoje, né, Fê? Hoje é low carb. Low carb. É só português aqui, tá, meu amor? Aqui é só português. Nada de inglês aqui pras minhas meninas. Elas não entendem inglês. Então você mostra aí o seu café da manhã pra ela. O que você vai comer hoje. São cem gramas de aveia. Doze ovos. Doze ovos no total. São seis... Inteiros. Inteiros. E seis claras. Claras. Abacaxi. Eu falo tanto inglês que eu perco a gente em português um pouco. Abacaxi. Ele é muito americano, gente. Abacaxi. Limãozão. Limão que ele já colocou na água. Green cheese. E aquele queijo brie, gente. Olha que delícia, gente. Ele sempre me fazendo vontade. E esse é o pequeno café da manhã low carb dele. Que inveja, gente. E olha aqui, meninas. Comeu tudo, ó. Comeu tudo a aveia. Comeu tudo os ovos. Comeu tudo o queijo. Agora tô comendo o abacaxizinho. Né? Por que? Por que tô comendo abacaxi? Pra fazer digestão. Você acha que eu não sei, filho? Eu sou mestra. Fala pras meninas qual é a sua rotina do cardio de manhã. O que você fez de manhã? Jejum. Você faz todo dia. 30 minutos de cardio de jejum. Mas você faz bem levinho, né? De boa, né? Spike, né? Spike, só. Ele faz que nem um senhor, gente. Vocês tem que ver. É cardio de senhor. Mas esse é o segredo. É pra você, né? Mas não funciona pra todo mundo. Esse é o segredo. E faço todo dia 10, 10, 15, 20 minutos de abdominal. E você faz vacuos também, né? Faço. Faço três vezes a semana. Às vezes tenho preguiça. Vê se eu consigo amanhã gravar ele fazendo vacuos. Claro. Fiz lá o meu cardio. Fiz quase uma hora de esteira. Vou mostrar pra vocês. E fiz abdominais. Um pouco de abdominais. E, nossa, meu Deus do céu. Tô morrendo de sede e de fome. Mas eu estou fazendo quase 14 horas de jejum. Vou falar pra vocês daqui a pouco como é que tá sendo a alimentação. Desde domingo. Que eu falei pra vocês que essa semana seria no foco. Está sendo e será no foco. Então eu vou tomar aqui o meu shotzinho de sempre que eu tô fazendo. Não preciso mostrar pra vocês. Vocês já estão cansadas de ver meu shot, né gente? E aí eu vou tomar um banho. Ficar limpinha, cheirosinha. E vou preparar minha primeira refeição. E aí a hora que eu for comer eu mostro pra vocês. E vamos conversar sobre a minha dieta dessa semana. Próximo dia. Meninas, algumas de vocês, não lembro quem, me perguntou qual a Whey Protein que eu uso, tá? Agora, essa aqui, gente, é a minha favorita, lógico, quando eu não estou no Brasil, porque ela é carérrima no Brasil, aqui também não é muito barato, mas no Brasil é extremamente caro, gente, eu acho que é 500 reais uma proteína dessa no Brasil, nos Estados Unidos ela é muito mais barata, quando a gente morou, eu acho que morou muito tempo nos Estados Unidos, a gente só usava essa proteína, ela é isolada, hidrolisada, porém, gente, no Brasil, a minha favorita, e eu sinto falta, gente, é a proteína concentrada da Dux, Nossa, gente, é maravilhosa a proteína da Dux, eu nunca experimentei a isolada da Dux, falam que é boa, porém, nunca provei, mas a concentrada, gente, é maravilhosa, eu sinto muita falta, o sabor era muito bom, Embora essa aqui também tenha um sabor maravilhoso, que ela nem parece que ela é isolada, tá? Mas é isso, fica aqui minha dica pra vocês, assim, gente, eu não recomendo que vocês paguem esse absurdo, uma proteína dessa no Brasil, tá? Eu vou usar agora, gente, eu uso sempre meia dose de proteína no café da manhã, que é só pra me complementar do ovo, que eu já tenho ali dois ovos, e aqui eu coloco meia dose, com um pouquinho de leite sem lactose Bom, meninas, sem novidades, aqui meu café da manhã, o de sempre, dois ovos, uma bolacha de arroz com cream cheese, um pouquinho mais da metade de uma banana, que a banana era grande, mas eu tô com bastante fome, Canela, pasta de amendoim, e como eu falei, leite sem lactose, e meia dose de whey protein, e já já eu explico pra vocês sobre a minha dieta dessa semana Bom, meninas, peço desculpas por essa situação, porque eu tava com dor de cabeça, de ficar com a toalha na cabeça, sempre acontece isso comigo, e eu não aguentei, e só prendi com a piranha aqui, pra não secar todo o cabelo, que já está secando, né? E vamos lá, gente, a minha dieta, falei pra vocês que essa semana vai ser no foco, está sendo no foco, terceiro dia comendo certinho, desde domingo Eu comi o café da manhã a mesma coisa, minhas alimentações basicamente a mesma coisa, mas que nem ontem, eu fiz minha, seria minha última refeição, às oito e meia da noite, só que, gente, me deu fome Me deu fome às onze horas, o que eu fiz? Eu tomei whey, tomei meia dose de whey, com um pouco de leite sem lactose, e fiquei super bem, fiquei de boas, então, às onze horas eu fiz quatorze horas de jejum, e agora eu comi fazendo quase quinze horas de jejum Até que foi bom, gente, tá vendo? Eu fiz bastante jejum, minha intenção era fazer quatorze, porque eu acordei com muita fome, só consegui segurar um pouco mais E como vocês podem ver pela minha voz, ainda estou um pouco resfriada, tô soltando muito catarro, gente, muito, 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 nossa senhora, muito O que é bom, né, porque tem que soltar, e é isso, só dando um update pra vocês, é uma atualização da minha dieta, e eu vou continuar mostrando todo o meu dia pra vocês Vou mostrar meu... Fê, você não comeu ainda, né? Você não fez outra refeição ainda, né? Ele toma whey, gente, a segunda refeição dele seria a whey E assim, gente, nós não estamos fazendo refeições, porque a gente também tá no hotel, e também tá tentando economizar um pouco, entendeu? Essa é a realidade da nossa vida pra vocês, vocês sabem que eu sou super real, e o bom do whey, gente, é que ajuda a economizar, porque ele substitui uma refeição Não é o ideal, gente, o ideal é que seja comida, mas a gente usa muito isso, meu marido principalmente usa bastante, meu filho também E eu vou continuar mostrando pra vocês aí um pouco da minha rotina, um pouco da dele também Se eu conseguir mostrar alguma coisa do meu filho também, eu mostro pra vocês o que ele come Vou tentar mostrar dessa família fitness a nossa rotina, tá? O pouco que eu puder E é isso, vou parar de falar, e agora eu vou secar meu cabelo, antes que ele seque sozinho, que senão fica um horror E agora eu vou falar, 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 e agora eu vou falar E o cabelinho pronto, vocês viram? Ó, pra ser chafinha, lógico, né? Se não, não tem condições Acabei de ir no mercado Comprei umas coisas que estavam faltando Comprei esse iogurte, gente, maravilhoso É iogurte grego De bebê, ele tem 30 gramas De proteína, gente Ele é maravilhoso, eu adoro usar ele pra um leitinho da tarde Comprei mais uma pasta de amendoim Duas bananas Isso aí eu compomo banana Duas latinhas de atum pro meu marido Uma cópia zero Comprei essa minha sobremesinha Da noite E comprei essa vez, mas aqueles vegetais Acabaram, e eles não tem nesse mercado Só tem no outro Então eu comprei esse aqui, ó, congelado Tá vendo? Não era o que eles tinham, eu queria o que era Cidral, óculos, tudo, mas enfim Vamos trabalhar com o que temos E é isso, e agora o que eu vou fazer? Eu comprei esse arroz aqui, eu vou cozinhar pro meu filho e pro meu marido E vou deixar pronto Meninas, vou mostrar aqui pra vocês o arroz que eu fiz, ó Ficou soltinho, olha O que o meu filho tá fazendo agora Ele faz um... a gente chama aqui fora de fried rice Que é tipo um arroz frito Ele colocou azeite, colocou arroz e vai colocar quantos ovos? Quatro Quatro ovos, essa é a refeição dele de agora E do meu marido aqui, ó Arroz e Patézinho de atum Essa é a refeição dele de agora Já tomou whey, né, Fê, hoje? Já Nossa, que escuro Então hoje, depois daquela... do café da manhã, foi só whey E isso aí, né? E ali, gente, a realidade, ó Opa pendurada na televisão Essa é a bagunça do meu filho aqui, tá, gente? Mas eu pendurei na televisão as blusas Por quê? É, lá fora, gente, na parte da onde fica o varal É muito sujo o chão, gente Muitos deles não limpam lá Tipo, tá encebado E já vi lá que caiu... já aconteceu de cair roupa preta Aí fica sujo de branco Aí eu tenho que chacoalhar, esfregar na mão pra tirar Então eu não quis pendurar nenhuma roupa branca lá fora Porque se cair no chão, gente, acabou Vai encardir a roupa, entendeu? Essa é a minha realidade no momento, gente Sem filtros, apenas realidades E é isso Aqui, meninas, já estou preparando os meus leguminhos congelados Estou fazendo na manteiga E temperei com shoyu Igualzinho eu fiz o outro Aí deixo pronto já pra de noite Porque eu chego da academia com fome E aí se tá pronto Me facilita muito a minha vida Hoje é um dia que eu tô meio desanimadinha, tá, gente? Peço desculpas pra vocês É um daqueles dias que eu não estou com a energia tão boa Não energia física, energia mental mesmo E é isso Nós vamos pra academia já já Eu não tô com fome ainda Já fiz três horas que eu comi Só que, embora eu não goste de comer sem fome Eu vou fazer um snackzinho aqui pequenininho Só antes de ir pra academia Porque eu sei que depois vai me dar fome Eu não quero chegar em casa morrendo de fome, entendeu? Enfim, aqui eu coloquei só metade daquele iogurte grego de proteína Que tem 30 gramas de proteína Então aqui tem umas 15 gramas de proteína E aqui, ó, um pouquinho de castanhas no potinho do cottage Porque é o que temos Não tem potinhos Então usamos o que temos Eu lavo e reuso E reutilizo E é isso, gente Vou aqui fazer meu snackzinho E já já vou pra academia E vou filmar um pouquinho do treino pra vocês Estamos indo andando pra academia E eu comentei com vocês Que eu não tô mais indo andar de manhã Caminha na rua, né, gente? Por quê? Tava manchando demais o meu rosto, gente E eu percebi que melhorou já meu rosto, sabe? Porque eu não sei se vocês sabem O que causa o melasma Tem inúmeros fatores, né? Segundo a minha irmã Que é biomédica esteta Ela me falou que pode ser hormonal Pode ser por causa do intestino Ou pode ser pelo calor No meu caso, gente Eu sei que é o calor, entendeu? Porque toda vez Que eu tô em um lugar mais quente Eu pego muito sol E não é somente o sol Não sei se vocês sabiam disso, gente É o calor em si O calor, o bafo, sabe? Quente Por exemplo Ela sempre falou pra mim Tomar muito cuidado Quando eu for cozinhar Tomar cuidado com fogão Você pôr a cara ali No negócio quente Com forno também Então fica aí a dica pra vocês Se vocês não sabiam, gente No meu caso é isso Eu percebi que quando eu parei De andar Só esses poucos dias, gente Eu já senti que deu uma diferença No meu rosto Mas agora tá sol, né? Aqui estou eu nesse calor, gente Mas não é todo dia Que a gente tá indo esse horário E enfim, gente Eu vou treinar hoje Vou tentar Espero que eu consiga Quero fazer um treino Com foco em glúteos Porque ontem eu fiz superiores Que vai ser aí Um agachamento Um stiff E o meu marido Eu não sei Fê, o que você vai treinar hoje? Ombro e peito? Ele vai treinar ombro e peito, gente Só passando pra vocês aí A rotina dele Que ele também não tá muito animado Hoje ele tá de pouca conversa Estamos com a mesma energia hoje Não estamos assim Muito falantes Muito Eeeh, sabe? Tem dias que são assim, gente Vocês sabem Temos dias bons Dias ruins Mas a vida é assim mesmo E é isso Bora treinar Bora fazer o que tem que ser feito Sem desculpa Porque dias ruins, gente Sempre terão Nós sempre teremos Teremos dias de energia baixa Dias de desânimo E não é por isso Que a gente tem que se entregar E não fazer o que tem que ser feito E é isso Gente, olha o meu estado Ó Molhada Ainda subindo essa escada Meu Deus Nossa, gente É sério A hora que eu chego aqui Pra subir essa escada Eu já tô morta Ainda mais que esse calor Meu senhor E eu tô de calça, gente Porque Eu não consigo sair de short Porque senão fica a marca, gente Ficou horrível, horroroso, entendeu? Então Eu que lute Sofra de calor Não reclame Porque Tô de calça Porque eu quero, entendeu? Eu queria ter começado Lá no Smith Mas só que tinha gente Esse é o problema dessa academia Poucos aparelhos E os que tem Geralmente estão usando Mas enfim Comecei aqui com o B7 Vou fazer a última série agora Eu vou filmar pra vocês Nessa máquina aqui de Lutius Junto com o agachamento Com o peso do corpo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem uns cereais no meio De caramelo Sem açúcar Ainda tem um pouquinho de proteína Chegamos meninas Aqui nesse lugar E o restaurante é ali Chama-se Slol Eles chamaram meu marido pra vir Convidaram Vamos lá Olha que bonito Que bonita Não tem ninguém Que bom né A gente faz os videozinhos sossegados Tranquilos Gente olha isso Acho que meu marido tá lascado Olha isso gente Tá ferrado Tô comendo tudo isso sozinho Olha só gente Eu acho que eu posso ajudar ele Posso ajudar ele Nessa saladinha de repolho Eu posso ajudar ele ó Na saladinha de repolho Se ele come Meninas ó Coitadinho Tô com dó dele Vou ajudar ele com a saladinha de repolho E olha aqui gente Eles tem umas salsichinhas aqui ó Aqui dá até pra mim comer Minas vocês sabem que eu não minto pra vocês Eu só tô comendo pra ajudar ele mesmo Porque o cara falou que ele tem que comer tudo Eu tô preocupada gente Pode passar mal Tô comendo isso aqui Comi uns pedacinhos dessa linguiçinha aqui ó É salsicha né gente E comi um pedacinho da carne de hambúrguer Sem o pão Como já fez duas horas e meia que eu comi Duas horas eu acho Então vai ser esse A minha ceia da noite Tá gente Só isso tá Só isso Bom meninas Eu comi um docinho Ai gente Gente eu não minto pra vocês Jamais mentiria E assim Eu tô meio chateada Porque assim gente Não é por causa do corpo Não é por engordar Não é isso Porque eu sei o que fazer pra não engordar Entendeu Só que assim Eu não tô me sentindo saudável gente Não é legal ficar comendo tranquila Tudo bem gente Eu não comi nada perto do que eu comi sábado Do que eu geralmente comeria Não Não comi gente Eu comi mesmo Foi aquela saladinha de repolho Eu experimentei uma salsichinha ou outra Experimentei Ah os Gente eu comi muitos Muito É que eu comi Eu tava no meio da batata frita E eu pegava só os picles Sabe aquele pepino conserva Até o moço vir e falar Você quer que eu trago Pra você Eu falei Não moço Não precisa E é isso gente Só que eu acabei comendo docinho Entendeu Eles tinham sorvete frito Gente Fritura Sorvete frito Não deu pra mostrar pra vocês Porque meu marido fez um vídeo atrás do outro E eu não consegui parar Porque eu filmo ele Entendeu Então eu não consegui mostrar pra vocês Porque o rapaz tava junto O dono do restaurante Enfim gente O que foi cagado Cagado está Agora eu que lute Porque os próximos dias Não vou comer gente Não vou A gente tem outro trabalho Na quinta-feira Eu vou filmar pra vocês E vou provar pra vocês Que dessa vez não vou comer Porque assim Esse restaurante O dono chama Mr. Slaw Ele é muito legal Super humilde E ele faz Eu vou colocar no canto da tela Pra vocês verem o show O show que o cara faz Eles jogaram batatas Batatas em cima da mesa Vocês vão ver Aí no canto da tela Então assim gente Era muito absurdo De comida E ele falou Você tem que comer tudo Ele não comeu tudo Ele tá levando aqui Uma sacola cheia de coisa Que ele vai dar alguma coisa Pro meu filho E vai dar alguma coisa Pro rapaz da recepção do hotel Que ele sempre leva Alguma coisa que sobra pra ele Mas gente É isso Não tô dando desculpa Eu não tô só explicando Pra vocês Aí meninas A gente faz o que? Desce do táxi Antes E vai andando Bora queimar pancinha Fê você comeu muito? Não comi Hã? Comi Muito né? Fala aí Foi um absurdo Aquela comida Não foi? Eu tava sem graça De falar pra parar Porque eu trouxe muita comida Ficou fazendo pressão Fazendo pressão né? Eu não aguento mais Sair pra comer E você? Não Vou falar assim Não é prazer mais né? É tipo Virou um trabalho Então Você não se diverte mais É gostoso comer Trabalhar assim Mas quando vira muito 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 Assim Fica chato né? Cara Eu não tô sendo mal agradecido Não Eu tô falando Uma coisa é diversão Outra coisa é trabalho né? Uma coisa é você sair Só pra comer um hamburguinho E tal Outra coisa é você sair Pra comer dez hamburgues Aí a gente trouxe aqui gente O resto pro cachorro O resto pro cachorro Que cachorrinho gostou do resto? Tá gostoso? Ó gente Batatinha pro cachorro A gente trouxe A gente trouxe Calma Faz o teste O teste de qualidade Que eu tô falando em inglês Vocês não vão entender Faz aí Como é que é que você faz? Ó lá gente É assim que ele faz O teste de qualidade Vai ficar vendo ó Aí como é que é Aí Olha lá Ele foi Isso O que que você acha? Olha a crocância meu Fala aí Qual a sua nota? Dá um Um nove Um nove Não chega a dez Não chega a dez Só porque não tá Não tá fresco Ah lógico que não Ó gente Aqui ó A gente já trouxe Um hamburguinho de frango Pra ele Com mais umas batatinhas Ao redor E aqui gente É só frango frito Tudo pro cachorro Ó gente Esse cachorrinho é de luxo Tá saindo caro Esse cachorro Isso aí é um Deixa eu ver Que raça seria Eu acho Assim Pelo meu gosto De cachorro É um husky Husky siberiano Sabe o que é um husky? Não, não, não É um golden retriever Ele é um golden retriever Gente É o meu cachorro Bom dia meninas Hoje é quarta-feira Estamos no dia seguinte E hoje eu acordei cedo Gente, sete horas da manhã Porque a gente tem Uma consulta lá O retorno com o doutor do Botox Então vai ser as dez horas Então fui obrigado a acordar A gente coloquei pra despertar As sete da manhã Mas eu confesso que olha Foi difícil, viu? Levantei na força Do ódio mesmo Mas enfim, gente Já levantei Fiz minha oração Fiz só um pouquinho de vacuos Fiz menos do que o normal E fiz aqui Ai Uma hora de esteira E eu mostrei pra vocês Um pedacinho pra marido Fazendo o card de senhor dele O card dele De um senhorzinho Da terceira idade Mas enfim É o que funciona pra ele Tá tudo bem E é isso meninas Terminei aqui Eu não sei que oração agora Não sei, não sei Acho que são Quinze pras nove É Oito e quarenta e cinco E meu marido já foi lá Tomar o café dele da manhã Aqui do hotel Que ele não perde, gente Essa primeira refeição dele Porque é a maior refeição dele Do dia Ele come mais durante Nessa primeira refeição Pra o resto do dia Ele fazer o low carb dele Gente, eu não consigo nem pensar Em comer Mesmo aquele pouco O que eu comi Assim, não era pra eu ter comido Sabe? Porque eu já tinha comido Mas enfim, gente É isso Eu vou devagar e sempre Tudo pra mim funciona devagar Quando eu falo assim Gente, não vou mais comer nada É um processo Sempre é um processo Pra mim É sempre assim Devagarzinho Sabe? Ontem já foi muito Muito pouco que eu comi Do que eu comeria Muito menos Acho que foi Acho não Foi menos da metade Do que eu comeria Mas com certeza Da próxima vez Será muito melhor E é isso Gente É sobre o que eu falo aqui É devagar e sempre É isso Para de falar Tomar minha água E bora pra esse dia Bom, meninas Aqui estou eu Já tomei minha água com limão Aqui, ó Já tomei Cafézinho preto Meu marido Só ele, gente Já tá tomando café da manhã Mas tá diferente O café da manhã dele O que tá diferente hoje Pena O seu café da manhã? Na verdade, ontem Nós comemos Eu comi mais É, você, né Mais do que o suficiente Eu comi muita gordura ontem Muita fritura, né Carboidrato também Mas tinha muita fritura Então Hoje eu tirei a gordura Não misturei com carboidrato Então hoje estou manipulando Eu falo que eu manipulo o carboidrato Então hoje eu estou manipulando Hoje eu coloquei só A clara de ovo Não tenho os seis ovos inteiros É, seis gemas Você tiver uma gema Só deixou as claras Doze claras de ovos Um pouquinho menos de aveia hoje Deve ter umas 70 gramas aqui Não, sem Não tenho queijinho, né Também Não coloquei hoje Hoje eu não coloquei o queijo E tenho um pouquinho do Abacaxi Isso aqui é o que? Ah, porque ele já te deu É porque ele é VIP, gente Eles já dão Espremido O limão espremido pra ele Só porque ele é o The King of Diet Estou mostrando isso pra vocês, gente Pra vocês verem que apesar de nós sermos um casal fitness Nós não somos iguais, entendeu? É, por isso que vocês muitas vezes não veem a gente fazendo tudo junto, gente Não tem condições de eu seguir a rotina dele É, e muito menos a dieta dele, né, gente Porque o metabolismo dele é totalmente diferente do meu Então assim, ele tem a minha forma de comer que funciona pra mim Ele tem a forma dele de comer que funciona pra ele Assim como ele tem a forma dele de treinar que funciona pra ele Eu tenho a minha forma de treinar que funciona pra mim Os meus carbs são diferentes O deles são mais intensos que o deles Porque nós não somos iguais E assim, gente Não existe isso de você seguir o mesmo plano alimentar O plano de treino de um homem Se você é mulher, gente Não caia nessa armadilha, nessa cilada Porque é uma cilada que não vai dar certo Nós mulheres somos diferentes dos homens, tá? E é isso É, eu tava pensando em um dia fazer um vídeo, gente Um desafio Um dia seguindo a dieta do meu marido Que é bodybuilder O que vocês acham? Uma ideia Comenta aí Meninas Estamos chegando no Aqui na clínica O doutor Sebastian Meninas, meu marido vai fazer o botox dele Agora com o doutor E eu não vou fazer hoje O meu está bom ainda Bom, meninas Aqui o doutor Sebastian Passou o ultrassom na minha barriga E na minha pancinha Pra ver a minha quantidade de gordura Ele falou que eu tenho muito pouca gordura Queria fazer uma lipinho, gente Quero fazer uma lipinho Nós conversamos sobre isso Mas Daqui a pouco eu volto aqui Pra falar com vocês sobre isso Bom, meninas Olha a minha cara De pau Dormir, gente A gente foi lá no doutor Eu não precisei retocar o meu botox Porque ele falou que está muito bom Ele falou pra mim não ficar com a cara Não preciso ficar também com a cara paralisada Parecendo uma boneca Ele falou que está ótimo Meu marido Teve que retocar o dele Porque ele está mais velho que eu Estou vendo a cara dele ali atrás Estou brincando Não é por isso não Porque realmente Ele tinha mais aqui na testa E aí eu cheguei Aí não Aí a gente de lá A gente teve que passar um lugar ali Então a gente andou muito no sol, gente Eu fiquei com sono Cheguei e dei um cochilinho Tá? É isso Agora já são O que era são, Fê? Duas e meia, né? Duas e meia Estou fazendo 15 horas e meia de jejum Mas como a gente gastou mais energia hoje de manhã Eu já estava com fome Não consegui segurar mais Eu vou comer Tá aqui, ó A minha primeira refeição Que é a de sempre, gente Na verdade tem um pouco menos de meia banana aqui É canela Um pouquinho só de pasta de amendoim Dois ovos E coloquei um ovo em cima da bolacha de arroz com cream cheese E aqui em vez de tomar whey com leite Eu coloquei metade daquele iogurte lá que eu tenho, sabe? E é isso, gente Eu vou comer aqui e já já volto a falar com vocês Bom, gente Eu fiz lá mais uma edição Mais uma edição Mais um pouco de edição Já editando esse vídeo Porque ele ficou longo, né? Ele ficou praticamente aí como se fosse um vlog no final de semana Porque foi um vlog de 48 horas comigo, né? E tomei um chazinho Chá verde Um outro chá que eu tenho lá pra ajudar a eliminar líquidos Retenção de água E não comi mais nada, né, gente? Porque realmente não estou com fome E o que eu queria falar pra vocês é que nessa visita que a gente foi com o doutor, gente Ele, meu marido até fez um vídeo lá no Instagram dele É... A gente estava conversando sobre a nossa parceria e tudo mais E eu falei que eu tenho realmente, gente, um pouquinho de pele no meu abdômen que me incomoda Que eu acho que talvez até seja por isso que eu não uso top Não, não é por isso Porque eu sempre tive esse complexo, gente, na minha barriga Mesmo antes de eu ter o meu filho Nunca usei top na academia Mas... Então eu falei pra ele que eu gostaria de tirar, né? Assim, gente Vou ser sincero com vocês Eu não gastaria o dinheiro, tá? Pra fazer isso Porque assim, gente Tô satisfeita com o meu corpo Assim, me incomoda? Me incomoda Mas assim, também não faço questão de usar top Pra mim tá bom do jeito que tá, entendeu? E... Mas como a gente ia fazer essa parceria, essa parceria, tudo Conversamos sobre fazer e tal E hoje conversamos mais a fundo E ele viu a minha barriga e tal Ele fez até um teste lá do... Fiz no ultrassom Ele falou que eu tenho nada de gordura Aí eu falei pra ele que você recomenda que a gente faça Ele falou, vou ser sincero com você Eu não recomendo que você não faça nada Porque existem riscos, blá 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 Você não tem uma grande quantidade, você não tem nada E, gente, vou falar pra vocês que não é o primeiro médico A gente ainda falou pra ele, eu falei, você não é o primeiro que me fala isso Porque há uns anos atrás Eu já fui duas vezes em cirurgião plástica Até uma vez que eu fui escondida do meu marido Ele ficou muito bravo comigo na época Isso faz mais de 10 anos Uns 10 anos, eu acho E... ele... As duas vezes que eu fui, gente, foi a mesma coisa O médico me fez lá a avaliação Ele falou assim, olha O que que eu faço? Eu faço Mas desculpa, o que que você quer? Eu acho que você tá sendo muito exigente com você mesma Eu acho que eu tive sorte, gente, até hoje Sei lá, acho que dá até medo, sabia? Porque três médicos já falaram isso E... talvez eu seja louca Não sei, gente, mas assim Ele... eu falei pra ele Ah, eu não quero correr esse risco Sabe? Mesmo que fosse de graça, gente Não quero, né? Então, assim, eu quero viver essa vida maravilhosa E é isso Só tô passando pra vocês o que aconteceu Que não tive a oportunidade de gravar Porque meu marido tava fazendo os vídeos, tudo E a gente... então, enfim Não deu pra gravar, então só tô passando pra vocês O que foi que aconteceu lá, pra vocês saberem E é isso, sem mais delongas Já falei muito Esse vídeo vai ficar super, hiper, mega longo Estamos indo pra academia andando Vou fazer um pouquinho de superiores hoje E gravo um pouquinho do treino pra vocês O que foi que aconteceu? Your taste Is there really a bad reception out there? Where you're heading? Why in gravity pulling, you're enclosed Set in me I've lost you But I need you And you're off my radar now I've lost you Telling you that I need you Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, gente. Acabei... Acabei não. Já cheguei faz um tempo, gente. Com muita fome. Ainda fui até o mercado. Enquanto fui no mercado, deixei cozinhando meus ovos. Já tomei banho. Estou de pijama. E aqui está a minha última refeição maravilhosa. Um pouquinho de arroz. Legumes cozidos. Dois ovos cozidos. Um pouquinho daquela salada de repolho que trouxemos de ontem do restaurante. E saladinho de pepino com tomate. Gente, estou aqui de volta. Nossa, gente. A comida estava tão gostosa, gente. Que delícia. Como é bom comer comidinho de verdade, né? Gente, estou com amor com arroz agora. Estava muito bueno. Já estou aqui, ó, com a minha sobremesinha. Que já, já vai para a minha barriguinha. E, gente, vou aproveitar e encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar comigo 48 horas na minha vida. Eu queria ter mostrado mais a rotina do meu marido, mas a gente não deu. A gente está meio burocochou esses dois dias. Calhou de a gente ficar meio para baixo. Energia meio abaixa. Estou muito feliz que vocês estão fazendo muitas perguntas lá na comunidade. No nosso post. Vai sair o nosso vídeo de perguntas e respostas do casal. Estou adorando as perguntas de vocês. No Instagram também tem um monte de perguntas. Continue deixando as perguntas de vocês lá que eu quero muito, muito gravar esse vídeo, tá? E, gente, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, me deixe o seu like que é muito importante para o canal crescer. Eu só posso crescer dessa forma. Não tem outra forma, tá bom? Comenta o que vocês acharam das minhas 48 horas, da minha rotina. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu posso continuar a fazer mais vídeos desse tipo, tá? Pensei em fazer também um dia do casal fitness. Não sei, me diz o que vocês acham. Compartilha com seus amigos para eles conhecerem o meu canal. Se inscreve se você não é inscrito. E ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Um super beijo para vocês e até o próximo. E ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos.